E aí, Bambini, vocês estão sabendo da inauguração da minha nova cantina italiana no Prédio Azul? Por quê? Ah, aposto que estão falando somente do novo detetive, não é? Papamia, será que alguém imagina a inauguração? O que é isso? Ah, Tomatini! Mas que coisa breca! Ah, eu não quero isso não, tem que mudar. Tem que mudar aquilo ali também. Ah, o que mais que tem que mudar? Ela não. Aqui não precisa mudar não. A moça é como um trem, não gosta de ninguém. Criança ou neném, ela nunca faz o bem. Não tem namoradão perto da vizinhança. Sua esperança é viver o Ravelão. A bruxa fala, 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 a bruxa é maior, mal, mal, mal. Pra se livrar desse valor. A bruxa fala, fala, a bruxa é maior, mal, mal. A bruxa fala, 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 a bruxa é maior, mal. Obrigado.